E agora nós vamos conversar com o comentarista Reinaldo Azevedo. Boa noite Reinaldo. Onyx Lorenzoni, que é o relator da proposta que traz aí o elenco de medidas contra a corrupção. Onyx entregou a proposta. E aí, o resultado é bom? Boa noite Salete. Olha, o resultado é bom sim. Não li ainda a íntegra da proposta, mas os dados que já chegaram tem pelo menos quatro coisas muito importantes. A primeira delas é a criminalização do Caixa 2. Então agora, quem fizer Caixa 2, veja quem receber e quem pagar, estará claramente cometendo um crime que dá cadeia. De dois a cinco anos, se os recursos do Caixa 2 forem lícitos e de quatro a dez anos se forem ilícitos. Essa era uma reivindicação, é uma reivindicação importante da sociedade e isso tem de ser feito. Especialmente porque nós não sabemos como será o financiamento das campanhas. Se for, por exemplo, financiamento público, como muita gente quer, a chance de Caixa 2 aumenta enormemente. E felizmente, três das dez medidas que eram claramente ilegais e inconstitucionais foram retiradas do projeto. Duas delas simplesmente não estão lá e uma terceira foi matizada. Então não haverá limite a habeas corpus. Ainda bem, isso era uma excrescência nesse projeto. Eu vinha me batendo por isso há bastante tempo e infelizmente há um certo clima de flaflu nesse negócio. E parece que tudo que eles propõem é bom. Não, isso era muito ruim. Limite a habeas corpus, pior do que havia na ditadura. Isso não está no projeto, felizmente. Também se recusa a prova ilícita. Infelizmente no projeto do MP, que virou um projeto de iniciativa popular, se admitia a prova ilícita desde que colhida de boa-fé. Bom, isso não existe. Quem é que julga a boa-fé? A boa-fé da corda costuma ser o pescoço, não é mesmo? Então não se admite a prova ilícita. E também, finalmente, vão relativizar o tal teste de integridade e o teste de honestidade. Ele poderá ser feito em circunstâncias dadas, mas o efeito será puramente administrativo. Não se vai usar isso na esfera penal. Está correto? Está correto. Porque isso se chama indução de prova. A legislação brasileira e do mundo democrático todo não admite prova induzida, prova fabricada. Então isso também não estará lá. Isso é muito bom. O Onyx acrescentou algumas outras tantas medidas, nós ainda vamos detalhar aqui, a seu tempo. Mas essas quatro coisas me parecem muito positivas e acho, sim, que é um bom caminho para se trilhar. Ele entregou o texto à comissão especial e agora vai se votar, essa comissão especial deve votar esse texto entre o dia 21 e o dia 25, porque houve um pedido de vista. Então estamos caminhando bem nessa área. Reinaldo, boa noite. Você disse que Jair Bolsonaro e Jean Wyllys estão movimentando o Conselho de Segurança e de Ética da Câmara, mas você afirma também que um é o melhor eleitor do outro. Que história é essa? Pois é, Boris, como diria Castro Alves, boa noite, os dois se estreitam num abraço insano. Veja só, o Bolsonaro, hoje o Conselho de Ética rejeitou primeiro uma questão que não diz respeito ao Jean Wyllys, rejeitou por 11 a 1 uma denúncia contra ele de quebra de decoro, porque durante a votação do impeachment na Câmara, ele saudou o Coronel Brilhante Ustra e disse que votava em nome do Coronel Brilhante Ustra. Houve quem visse ali a apologia da tortura. Ele foi denunciado, o relator acatou a denúncia, mas os outros não. Então por 11 a 1 esse processo não seguirá adiante. O que eu acho nesse caso, por mais lamentável que seja ele ter dito o que disse, não caberia realmente cassação, porque afinal de contas isso é coberto, infelizmente, insisto, pela prerrogativa parlamentar de falar o que pensa. Ele tem uma outra coisa que está correndo contra ele no Conselho de Ética, aí sim que é a apologia do estupro, quando ele disse que a deputada Maria do Rosário era tão feia que não merecia ser estuprada. Nesse caso, eu acho que o processo tem que seguir adiante, porque quem diz isso está dizendo que uma pessoa bonita então merece. E eu acho que nem bonita nem feia, não é mesmo? Então isso vai seguir adiante. Quanto ao Jean Wyllys, você se lembra, todos nos lembramos, que durante o processo de votação do impeachment, os dois trocaram com as paradas. Na verdade, o Jean Wyllys cuspiu no Bolsonaro. Cuspiu no Bolsonaro porque o Bolsonaro teria chamado de franguinha e outras coisas. Então agora estão se ouvindo testemunhas no Conselho de Ética para saber se o Jean Wyllys merece ou não ser cassado. De novo, o que eu acho, eu acho que alguém chamar um deputado em razão da sua condição sexual de franguinha não está coberto pela liberdade de expressão, não. Eu acho que nesse caso os dois deveriam ser cassados. É isso que eu acho. Esses dois me lembram um filme do Ridley Scott chamado Os Duelistas. Um depende do outro. A cada votação o Bolsonaro cresce com mais votos, porque o Jean Wyllys faz campanha para ele. E a cada votação também o Jean Wyllys cresce, eleito inicialmente com 12 mil votos. Na eleição anterior já teve mais de 120 mil, porque o Bolsonaro o ajuda. Então um depende do outro. Eu diria que se trata de uma relação política homoafetiva. Reinaldo, muito obrigado. Boa noite, Reinaldo. Reinaldo, muito obrigado. Reinaldo, muito obrigado. Reinaldo, muito obrigado. Reinaldo, muito obrigado. Reinaldo, muito obrigado.